O sequestro teria acontecido na madrugada e o recém-nascido levado de dentro da maternidade nascer cidadão. A falta do bebê foi pela manhã, um pouco antes das 7 horas, quando acontece a troca de turno entre os funcionários. A criança, um menino, tem apenas 5 dias e foi abandonado pela mãe logo após o nascimento. A mãe manifestou o interesse de dar a criança para a adoção e aí o Serviço Social acionou o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar registrou o caso e a mãe evadiu, deixando a criança sob os cuidados do Serviço Neonatal da Maternidade. O Conselho Tutelar foi acionado por volta de 7 horas da manhã. Eles entraram em contato com a mãe, que abandonou o bebê logo após o nascimento. E eles falaram o seguinte, que ela não demonstrou nenhuma preocupação sobre o sequestro. E disse também que a família dela é do Maranhão e que o pai do recém-nascido é usuário de drogas. Tentamos falar com responsáveis pelo hospital, mas recebemos a informação de que todos estavam na delegacia prestando depoimento. O hospital é municipal, mas é de responsabilidade de uma empresa terceirizada. Segundo a Guarda Civil, a segurança é feita por empresa privada. No momento em que aconteceu, possivelmente na madrugada, o sequestro dessa criança, existia algum segurança aqui na maternidade? Já tem essa informação? Positivo, está confirmado. Havia segurança sim. No dia anterior, esteve um suspeito aqui procurando se havia alguma criança que estava à disposição de adoção na maternidade. Essa pessoa não voltou? Não voltou e nessa madrugada houve o desaparecimento de uma criança. Outra preocupação é sobre a saúde do bebê, que nasceu prematuro e estava em UTI neonatal, porque precisa de cuidados especiais. Obrigada. 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 Obrigada.